Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. E é um vídeo, gente, que na verdade eu não sei nem como que eu vou começar explicando pra vocês o que vai acontecer. Na verdade, esse é um vlog de Arrume-se Comigo. Arrume-se Comigo, na verdade, vai ser a minha rotina antes do meu primeiro dia de trabalho. Sim, gente, eu vou sentar pra me maquiar aqui porque eu não posso me atrasar, mas eu vou explicar pra vocês aí o que aconteceu, como, o que vai acontecer, na verdade. E eu vou explicar pra vocês rapidinho como que vai ser essa minha nova rotina aí, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem aí, estejam, é... Nossa, tô até nervosa. Estejam felizes aí comigo, com mais essa conquista, tá bom? E, enfim, bora conferir esse vídeo aí pra vocês entenderem o que vai acontecer, fechou? Então não esquece de clicar em gostei, se inscreve aqui no canal e bora lá conferir esse vídeo. Então, gente, é o seguinte, eu consegui um trabalho fixo. Pois é, gente, foi tudo muito rápido, muito rápido mesmo. Pra quem sabe, eu fiz uma parceria com a VitaClean, que é uma clínica de estética avançada, tá? Foi lá que eu fiz a minha depilação, que eu tô fazendo a minha... Pô, meu negócio não tá com pressa, né? Foi lá que eu faço a minha depilação. E aí foi tudo muito rápido, gente. Quinta-feira passada, ela entrou em contato comigo, falando que tá com um projeto, e perguntou se eu ainda tava precisando de trabalho e tudo mais. Na sexta, eu já fui lá pra ver qual era a ideia, qual era o projeto. E eles queriam que eu começasse na terça já, ontem. Hoje é quarta, é o dia que eu tô gravando um vlog pra vocês. E eu falei, nossa, muito rápido. Porque, na verdade, a princípio tinha ficado pra eu começar no dia 27, segunda-feira. E aí, na segunda, eles me mandaram mensagem perguntando que já estão com todos os materiais lá e se eu não podia começar na terça ou na quarta. Eu falei, ah, então deixa na terça pra eu resolver minhas coisas, aí eu começaria na quarta-feira. Hoje, no caso, gente. Então, hoje eu vou começar, hoje vai ser o meu primeiro dia de trabalho, se Deus quiser. E o que que acontece, gente? Eu tô preocupada, sim. Eu estou preocupada. Tô com medo de não conseguir dar conta aqui no YouTube e nas minhas redes sociais. Mas eu tenho certeza que eu vou dar o meu máximo e, se Deus quiser, eu vou conseguir. Tá? O que que eu vou fazer lá, gente? Eu vou fazer criação de conteúdo para eles. Entendeu? É o meu trabalho que eu faço pra mim, só que eu vou fazer pra eles. Então, eu tô muito curiosa, porque eu não sei ainda como vai funcionar. Hoje eles vão me explicar os horários e tudo mais. Então, hoje vai ser o meu primeiro dia mesmo. Eles vão me explicar tudo certinho. E aí eu tô muito ansiosa, gente. Agora já são quase oito horas. Eu vou entrar hoje às nove e meia, porque eu já tinha, antes disso tudo, eu já tinha marcado uma sessão lá, uma reavaliação, hoje, às nove e meia. Então, eu vou ir pra reavaliação e daí eu já vou ficar pro meu trabalho. E é isso, gente. Eu queria contar essa novidade pra vocês. Eu quero muito pedir... Como que eu posso falar? Assim, uma colaboração de vocês, porque vai ser uma adaptação pra mim, gente. Eu vou ver, como eu disse pra vocês hoje, eu vou ir lá ver como que vai funcionar certinho, que horas que eu vou entrar, que horas eu vou sair, gente. Desculpa que eu tô na correria aqui, mas eu tô pegando um trem aqui falando com vocês. Aí hoje eles vão... Ai, cadê meu Deus? Hoje eles vão me explicar certinho e tudo vai ser uma fase de adaptação. Eu vou ter que me adaptar a esse trabalho e ao meu trabalho mesmo. Então, eu espero muito a compreensão de vocês no início. Se eu não conseguir... Enfim, gente. Vou me organizar. Vou ver como que vai ser pra eu poder me organizar. Passei muito corretivo, bacana. Pra eu me organizar e dar o máximo de mim nos dois, sabe? Então, quero muito pedir a compreensão de vocês aí nesse início. Linda. Você tá linda, linda. Tô me arrumando aqui. Vou tomar um café da manhã Rapidex. Eu ainda não sei nem como vai funcionar em questão de almoço, se eu vou ter que levar, se... Enfim, não sei nada, gente. Nada, nada. Tô perdida. Tô gravando esse vídeo pra vocês. Mas pra contar mesmo... Gente do céu, o que que eu fiz? É, mas pra contar mesmo pra vocês. Olha que linda. Deixa eu tirar isso aqui que ficou horrível. Não dá pra gente fazer nada na correria, gente. Não dá, não dá, não dá. E, gente, eu aceitei... Porque é uma oportunidade, assim, não passa duas vezes na porta da gente, né? Então eu aceitei pra... Porque vocês sabem que eu já falei pra vocês que eu tô precisando de trabalho. Gente, cadê minhas coisas, misericórdia? Que eu tô precisando de... Dinheiro, né? E isso vai ser uma mão na roda pra minha pessoa. Então... Por isso que eu aceitei, tá? Mas se Deus quiser eu vou conseguir dar conta. Vai dar tudo certo. Então eu vou fazer aqui nada de mais, gente. Até porque eu vou ir de moto todos os dias. Então não adianta eu ficar passando muita maquiagem. Porque sai tudo no capacete, assim, ó. Então eu só vou passar aqui um pouquinho. Só pra dar uma leve disfarçada. Um pouquinho de corretivo, um pouquinho de pó. E máscara de cílios. Tá bom? Então bora se arrumar aqui. Tchau, tchau. Pronto, gente. Fiz uma coisa que nada de mais mesmo. Deixa eu ver que horas são. Já são 8 e 10. Oh my God. Oh my God. Vamos tomar um café da manhã aqui rapidão. Tem que sair daqui 9 horas. Tomar um café com leite. Tem um café de ontem ali. Tomar um café ali gelado com leite. Comer um pão. E eu vou levar bolacha, gente. Porque eu não sei como que vai ser, né. Então eu vou levar bolacha pra garantir. Se eu ficar com fome, eu vou lá rapidinho. E como. Então bora. Tchau, tchau. E eu não vou de short, tá, gente. Pelo amor de Deus. Tô assim só até a hora de eu ir mesmo. Eu vou colocar uma calça. E... Ai, gente. Como eu falei pra vocês. Quero já pedir perdão pra vocês. Por alguma coisa assim fora da rotina. Se eu não conseguir postar assim exatamente todos os dias. Mas como eu disse. Eu preciso me adaptar. Ver certinho como vai funcionar. Pra eu poder me organizar certinho. Tá bom? Então eu já peço aí a compreensão de vocês mais uma vez. Então. Vou tomar meu café aqui da manhã. Esperar o pão de ficar pronto. E ó. Eu organizei a minha bolsinha. Minha bolsinha. Eu vou levar essa daqui. Aí eu coloquei aqui água. Carteira. Carregador. Tem que pegar a bolacha. Né. Como eu falei. Deixa eu pegar aqui a minha bolacha. Senão eu esqueço. Será que tem bolacha? Vai ao clube social. Tem aqui. Vou terminar de me arrumar aqui. Né, gente. Pôr minha calça. Se eu pegar mais uma blusa. E eu não. Eu vou levar a minha câmera, gente. Porém. Como eu falei pra vocês. Eu não sei de nada. Eu não sei se eu vou conseguir gravar. Se eu vou. Enfim. Se eu posso filmar. E tudo mais. Mas aí eu vou levar. Se eu conseguir. Eu gravo pra vocês. Tá bom? Pra eu ir falando como que tá sendo. Tá bom? Me desejem boa sorte. Beijo até. Gente. É o seguinte. Cheguei em casa. Agora são sete horas. Eu cheguei umas seis e vinte e cinco. Mais ou menos. Não consegui gravar pra vocês lá. Porque foi hoje um dia, assim. Mais de adaptação. Conhecer o que a gente vai fazer. Aquelas especificações de início de trabalho. Sabe? Então eu não consegui gravar. Tive tempo nem de ir no banheiro. Quase. Mas, gente. Deixa eu sentar aqui. Deixa eu abaixar o volume da TV. E vou conversar um pouquinho com vocês. Bem rapidinho, tá? Eu prometo. É o seguinte, gente. Como eu tava falando lá nos stories agora. Eu não sei como exatamente vai funcionar. Aí essa minha rotina, como vai ser, eu não sei. Ainda tô em fase de adaptação, né? Na verdade, eu vou entrar nessa fase de adaptação porque eu ainda não tenho um horário definido. Lá, por exemplo, amanhã eu vou entrar às dez. Vou sair lá pelas dez. Onze, doze. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis, seis horas. Chegar aqui em casa umas seis e meia. E não sei como que vai ser aí esse período de adaptação. Como que vai ser a rotina de vídeos aqui no canal. Como vocês sabem, é a minha irmã quem edita meus vídeos. Porém, só tem um computador lá na casa. Minha mãe não tem computador. E mais pra frente eu tô pensando em comprar um computador novo e deixar esse com a minha irmã. Pra ver se consigo dar uma adiantada legal, sabe? Que ela edita lá, deu posto. Eu tinha já uma comida pronta aqui, gente. Que a gente fez ontem de noite, ó. Feijão. Aqui um arroz, um pedaço de bife e salada. Eu vou pegar uma marmitinha, né? Vou fazer, acho que nessa marmita aqui. Eu acho que eu vou fazer nesse potinho aqui. Eu vou levar esse aqui como almoço pra amanhã. Deixo na geladeira, né? Pra eu almoçar amanhã. Ah, gente, eu vou mostrar pra vocês que eu ganhei da Ruth. Ó a minha vizinha de presente de aniversário. Aqueles negócios pra eu colocar em cima da mesa, sabe? Colocar panela. Muito obrigada, Ruth. Eu amei. Enfim, gente, vou fazer aqui a minha marmitinha. Eu acho que essa aqui é suficiente, né? Arroz, feijão e salada. Aí eu deixo na geladeira e lá tem micro-ondas. Então é só esquentar. Aí eu levo uma fruta, uma bolachinha pra eu comer durante o dia. Fiz aqui minha marmita, gente. Olha que maravilhoso que eu tenho. Que eu recebi da Segredo da Cor. Uma marmitinha. Uma marmitinha não, né? Uma bolsinha térmica. É bom que aqui eu coloco a minha marmitinha, coloco uma fruta e tá bom. Daí quando tiver iogurte eu coloco. Deixa eu colocar ela aqui. Deixa eu ver se vai caber. Eu acho que vai caber, né? Olha, vou ver certinho, gente. Minha marmitinha. Ai, meu Deus. Agora... Essa vai ser minha rotina, gente. Vou organizar a marmitinha pra levar pro trabalho. Gente, vou guardar aqui. Não, acho que eu deixo na geladeira e amanhã eu coloco na marmita. É assim, né? Acho que é isso. Deixar na geladeira. Não derruba, pelo amor de Deus. Aí. Deixar na geladeira, daí amanhã cedo você pega e leva. Fiz aqui o meu lanche, ó. Um pão, queijo e presunto. Bolacha com geleia. Ali tá o meu leite. E agora já são, gente, nove horas da noite. Tava ali fazendo... Nossa. Tava ali fazendo um vídeo pro... Fazendo não. Tava postando um vídeo no IGTV. Acabei de postar lá. Gente, me seguem lá no meu Instagram. Na Souza Oficial, tá bom? E essa vai ser minha nova rotina, gente. Se Deus quiser acordar cedinho. Organizar algumas coisas. Ir pro trabalho. Chegar. Organizar mais trabalhos. E vamos ver como vai ser aí. Vou continuar gravando pra vocês. Não sei, como eu disse, qual vai ser a frequência dos vídeos. Mas eu vou continuar gravando pra vocês, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado aí dessa... Enfim, desse vídeo. Espero que vocês fiquem felizes aí comigo com essa nova conquista. Né? Graças a Deus. Um trabalhinho fixo. É maravilhoso, né? A gente sabe. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí. E não esquece de ir lá no meu Instagram, tá bom? Se inscreve aqui no canal. Comenta aqui embaixo. Clica no gostei. E assista os anúncios aí pra me ajudar também. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.